Se você apertar no like, se inscrever e ativar o sino das notificações nos próximos 5 segundos eu vou ficar muitíssimo feliz E eu vou ficar feliz mesmo, ó, hum, é isso, de verdade Bem, desde a temporada 5 basicamente, e isso faz um ano Toda temporada a gente tá trazendo aqui a origem dos personagens do passe de batalha E recentemente na temporada passada a gente até testou com alguns personagens de fora do passe Pra ver se vocês iam curtir ou não E eu me orgulho muito dessa série porque é uma série que eu trabalho muito nos roteiros Eu passo horas escrevendo, analisando, pesquisando, pegando cada personagem E indo conversar com outros NPCs na ilha do Fortnite Pra ver se eles revelam algum diálogo ou alguma conversa secreta pra eu poder montar o meu roteiro Então, mano, é muito complicado fazer isso, mas eu adoro É um dos vídeos que mais dá trabalho no meu canal, mas eu adoro fazer Porque eu adoro falar sobre a história do jogo E bem, hoje chegou o dia que eu tava esperando muito desde a temporada 6 do Fortnite E por que desde a temporada 6? Porque desde quando esse personagem surgiu no Fortnite Eu era doido pra saber um pouco mais sobre a história dele E poder trazer um pouco mais sobre a história dele pra você Então, hoje, eu tô aqui pra falar da origem do Fundação Sim, mano, o Fundação é uma das skins do passe de batalha Super misteriosas que nós temos aí Mas, como você sabe, o Fundação, ele é um dos sete O líder dos sete Então, a gente não pode falar sobre Fundação Sem falar um pouco sobre os sete também, tá bom? Então, se você já quer saber sobre tudo isso Passa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações E code Senhor Leôncio na loja de itens Sem enrolação Bora! Bem, então vamos começar Pra você que não conhece ou é jogador novo Basicamente, o Fundação, ele é líder de uma organização chamada Oi Sete E o que são esses sete, Leôncio? Bem, basicamente, sete integrantes que formam uma equipe E eles acharam que seria muito original chamar o nome da equipe deles de Oi Sete Já que são sete integrantes Tudo bem, quem sou eu pra julgar o nome dele? Meu nome é Senhor Leôncio E eu nem sou velho Talvez o espírito de velho Mas o Sete foi uma equipe apresentada na temporada 4 do capítulo 1 do Fortnite Bem, naquela época a gente nem sabia que eles se chamavam dessa forma A gente nem sabia de nada disso Mas o primeiro integrante foi apresentado nessa temporada O nome dele é Visitante Basicamente, ele surgiu aí como a skin secreta do passe de batalha da temporada 4 do capítulo 1 A primeira skin secreta que existiu no Fortnite Ele chegou através de um meteoro e foi despertado Já que o lugar que ele caiu havia uma cratera A cratera empoeirada e a organização da ilha O governo da ilha foi ver o que era Bem, na época a gente não sabia o que governava a ilha Mas hoje a gente sabe que era a Ordem Imaginada Bem, essa organização quebrou o meteoro no meio ali, né Nas suas pesquisas Pra descobrir o que tava dentro E foi quando o Visitante se revelou Bem, Visitante parece que ele tinha um plano em mente E não foi um acidente ele cair na ilha do Fortnite O objetivo dele era abrir um buraco na proteção da ilha Que a gente só descobriu que existe no trailer do passe de batalha da temporada 1 do capítulo 3 Que é basicamente aquele globo que envolve toda a ilha Aquilo é a proteção da ilha É o escudo, é a parede invisível do jogo E basicamente o objetivo do Visitante Era quebrar essa parede inquebrável basicamente E foi justamente por isso que ele pegou um foguete que tava ali do lado Modificou ele completamente E usou ele pra abrir um buraco no céu Que a gente ficou surtado na época Porque foi o primeiro evento ao vivo do Fortnite Onde ele abriu um buraco nessa proteção da ilha Basicamente a fenda gigante E foi um evento lindo por sinal, tá bom? Inclusive é por isso que no mapa atual do Fortnite O Visitante tá com um NPC em exatamente uma ilhazinha ali perto do santuário Que é cheio de silos de mísseis Que é basicamente onde ele vai lançar os seus foguetes A gente vai ver os foguetes sendo lançados de novo E o cientista já revelou pra gente o porquê que ele tá fazendo isso Que é basicamente pra coletar alguns materiais que eles deixaram fora do loop Muito interessante A gente com certeza vai ver isso acontecendo nessa temporada ainda Bem, esse buraco ele abriu muito provavelmente pra facilitar a entrada dos sete pela ilha do Fortnite Os sete já existiam Só que esse buraco que ele abriu acabou sendo acessado por outro tipo de pessoa A realidade final Que foi esse evento ao vivo que teve no final da temporada X do capítulo 2 Eles tentaram invadir a ilha uma outra vez na temporada 5 do capítulo 1 E foi assim que o primeiro Cubo Kevin chegou à ilha Bem, só que o Cubo Kevin um só não tancou pro ponto zero Basicamente o ponto zero acabou extraindo toda a energia do Cubo Kevin Fazendo com que ele fosse destruído e ficasse ali no Lago do Saki Bem, o problema é que junto com o visitante Alguns integrantes da Ordem Imaginada entraram juntos E talvez você não se lembre dele A skin secreta do passe da temporada 5 Foi aí o Algos Basicamente eles são algum tipo de caçadores de elite da Ordem Imaginada Ou simplesmente a versão antiga do traje atual dos guardas da IO Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas são iguais Junto com a fenda que abriu não entrou só o Cubo Algum tipo de organização, não se sabe se foi o I-7 Se foi o próprio governo da ilha Se foi a Ordem Imaginada, mas alguém na ilha começou a realizar escavações pelo mapa Pra descobrir algo Se eu não me engano, foi aí a Luxo Uma das skins também do passe de batalha temporada 8 Ela basicamente realizou escavações aí Pra provavelmente pegar tesouros Inclusive tem uma tela de carregamento dela Que ela tá coletando tesouros em um buraco de escavação Essas escavações foram realizadas inclusive por nós mesmos no passe de batalha Onde a gente durante as partidas podia ir escavando o mapa Talvez se você for jogador antigo você se lembra disso E basicamente uma dessas escavações acabou parando ali no centro do Lago do Saki Que foi quando o governo interviu que é comandado pela própria singularidade Ou seja, a singularidade era líder desse governo aí Não a Ordem Imaginada E a gente sabe disso porque o governo coletou as partes do Cubo Kevin Que tava no centro do Lago do Saki e sumiram depois Eu vou te explicar o porquê já já E o que isso tem a ver com a singularidade Basicamente a gente descobriu que tinha um cofre ali debaixo do Lago do Saki Que ele podia ser acessado E quando ele foi acessado descobrimos que existia a singularidade ali dentro E que ela tava no comando do ponto zero O que acontece é que na temporada seguinte Uma ameaça assolou a ilha aí Que foi o monstro Katos O devorador Que foi atraído pelo ponto zero E tava doidinho pra botar a boca nele Só que o que aconteceu depois disso É que basicamente a singularidade Líder, governante da ilha atualmente Construiu um robô num antigo vulcão Pra combater esse monstro E durante essa luta a gente descobriu O porquê os fragmentos do Cubo Kevin Tinha sido removidos do centro do Lago do Saki E o que eles tem a ver com a singularidade É o seguinte Ela removeu e transformou aquilo numa espada E escondeu debaixo de Torre de Nel É, talvez você não saiba Mas aquela espada do Mecha É feita do antigo fragmento do Cubo Kevin E ele foi energizado pelo ponto zero Que ela tirou dentro do cofre Já que tava armazenado Ela tirou o ponto zero de dentro da ponte E usou essa energia pra combater o Katos Logo após isso O ponto zero entrou e ficou estável E ela saiu da ilha Talvez pra procurar algo Pra fugir Pra fazer algo Mas ela teve que sair da ilha com o seu robô Por isso que ela voa no final do evento ao vivo Só que ela deixou o ponto zero desprotegido E sozinho no centro da ilha E é aí que entra o Cientista Um dos sete Que inclusive tá também como NPC Na temporada atual do Fortnite E vamos falar sobre o Cientista agora Ele surgiu na temporada X Como skin secreta da temporada X E a gente descobre Que o Cientista na verdade É o visitante original O visitante que a gente viu na temporada 4 Basicamente Ele é um clone do Cientista Leôncio, de onde você tirou isso? Como que você pode comprovar isso? E eu não tô tirando essa informação de qualquer lugar, mulher Que eu tô tirando daqui, ó Dos próprios quadrinhos do Fortnite Com a DC Se eu não me engano É nesse quadrinho Que o Batman revela pra gente Que todo mundo que entra e sai do loop Deixa uma cópia Olha só Essas aqui são as cópias Que o Batman e a mulher gato Deixaram no loop, inclusive A gente pode ver até em um frame Eles lutando com as cópias deles Olha só Bem aqui E a gente descobre que o visitante E o Cientista são a mesma pessoa Graças a tela de carregamento da temporada X Aonde nós vemos Um visitante Que tá na ilha atual do Fortnite Que simplesmente Decidiu aprimorar A sua armadura Ele pega vários robôs brutos Que tão pelo mapa do Fortnite E faz a armadura dele Se transformando no Cientista Então basicamente O Cientista e o Visitante São a mesma pessoa Mas depois Eles acabam se tornando pessoas diferentes Vamos voltar a falar um pouco Sobre o Visitante Ele tá na temporada atual Do Fortnite como NPC E tá aqui a descrição É o seguinte Um explorador nato Pronto pra ajudar os sete Traçando o melhor caminho Para eles Hoje em dia Ele é mais do tipo Fala pouco E trabalha muito Basicamente Isso comprova Que o Visitante Completamente fiel Aos sete E também A fundação Isso também mostra Que os sete São como uma guilda Aonde cada um Tem a sua tarefa De guilda O Visitante Se torna Um especialista Em viagens E navegação espacial Então Todos os foguetes São responsabilidades Do Visitante E ele jamais erraria Os cálculos de viagem dele Então aquela brecha Que ele abriu na temporada 4 Foi proposital Tá bom? O cientista É o contrário Ele se torna especialista Em equipamentos E em cálculos científicos Basicamente Como diria Bem Ele e o Visitante Começam a conversar Entre os áudios Da temporada X Através de fitas E basicamente Eles conversam entre si Inclusive O dublador Que dubla o cientista É o mesmo Que dubla o Visitante Comprovando Que são a mesma pessoa Ricardo Juarez Também o dublador Do Kratos Cara Esse vídeo Tá completo Para Que esse vídeo Tá muito bom Mas antes de continuar Já vem aqui nos comentários Comenta algo muito interessante O que você tá achando Do capítulo 3 E também aperta um like E se inscreve aí Tá bom? Lembrando de usar o código Seu Leôncio na loja Vamos continuar aqui Bem Tem vários diálogos Entre eles dois aí Nas fitas Mas basicamente Comprova que o plano deles Desde o início Era conter o ponto zero Só que Não dava pra conter mais Do jeito que tava Ele já tava basicamente Todo exposto e tudo mais Então o objetivo deles Não era repelir a matéria mais E sim fazer com que a matéria Voltasse toda pra dentro Do ponto zero Pra ela se reorganizar Isso me levanta Um questionamento Se atualmente existe Uma ilha Na parte de cima E uma na parte de baixo Isso sempre existiu Desde o capítulo 1 Uma ilha em cima E uma embaixo E a gente só tá descobrindo Isso agora Fica aí o questionamento Mas o que acontece É que eles conseguem Concluir o plano dele Os sete juntos Visitante Fundação Origem Irmão 1 Irmã 2 Paradigma E cientista Acho que eu falei O nome de todos Sim Já vazaram o nome de todos os sete A parte interessante É que na temporada X A gente também recebeu aí A skin da Paradigma Revelado como 1 dos sete Acabou se tornando Uma das skins mais raras do jogo E felizmente eu tenho Porque ela nunca mais voltou Pra loja de itens E basicamente nessa temporada Eles tão revelando O porquê basicamente Mas ela vai voltar em breve Isso já tá confirmado quase Então não tem como Nem dizer que não vai Que não vai Vai Vamos voltar aqui Cientista de novo E ler aqui A sua descrição Como o NPC atual Da temporada O cientista Sua missão É uma incógnita É difícil decidir Qual é a maior Qualidade do cientista Sua mente brilhante De engenheiro Sua beleza inigualável Ou sua habilidade Para escrever Seus próprios perfiles Comprovando que foi ele Que escreveu isso daqui Mas o que acontece É que na temporada X A gente já vê 3 dos 7 O Fundação ainda não tinha sido revelado Paradigma Visitante e cientista Já falei sobre visitante e cientista E agora te vou falar um pouco Sobre o paradigma Ela tava Aparentemente Nesse momento final Onde eles contiveram O ponto zero Só que a gente não vê Menção nenhuma A ela Em nenhum lugar Depois disso Eles conseguiram concluir O plano deles Basicamente Fazendo o ponto zero Voltar-se um buraco negro E depois Ao que tudo indica A ordem imaginada Acabou colocando as mãos No ponto zero De novo Antes o ponto zero Caso você não tenha entendido Não tava na mão Da ordem imaginada E sim Na da singularidade Que era o governante da ilha E desse governo Que tava andando por ali Bem Isso é o que eu entendi Pelo menos E agora a gente vai entrar Num ponto legal Quando a esquina paradigma Saiu A gente acabou notando Uma coisa muito interessante Nela Desde a temporada X Do capítulo 1 É que o traje dela É idêntico Ao traje da singularidade Mudando só a paleta de cor E o capacete Ponto Já levantando suspeitas Desde aquela época De que elas seriam As duas pessoas E como eu sempre digo A Epic presta atenção Nas nossas teorias Em tudo que a gente faz Na comunidade E eles Com certeza Usaram dessa teoria Pra história atual Do Fortnite Porque a história atual Tá mostrando de que A paradigma E a singularidade São a mesma pessoa Ou seja A pessoa que ajudou o Is7 A transformar o buraco negro Também é a pessoa Que causou o problema Isso explica o porquê Que ela seria Meio que expulsa Ou ela mesmo Teria saído Por conta própria Do Is7 Bem O fundação acredita Que o ponto zero Não deve estar Nas mãos de ninguém No controle de ninguém Ele quer libertar Todo mundo E o ponto zero E pelo que deu a entender A singularidade Que é a paradigma Ao que tudo indica Elas são a mesma pessoa Acredita que o ponto zero Precisa sim Ser controlado por alguém Mas nas mãos certas Porque assim Nyonu Uma outra pessoa Botaria as mãos no ponto zero Bem Inclusive eu quero saber Sua opinião sobre isso Paradigma Barra singularidade Tá certa Ou o fundação Tá certo Não tem que estar Na mão de ninguém Escreve aqui nos comentários Isso acabou gerando Brigas entre os sete Basicamente Onde tinha gente Que estava do lado Provavelmente da paradigma Que acredita que o ponto zero Deve estar na mão dos sete Para que esteja protegido Por alguém E uma briga aí Pela galera que apoia O fundação Que seria o cientista E o visitante Pelo que eu entendi Que acredita que o ponto zero Não tem que estar na mão De ninguém Basicamente Isso fez com que A paradigma Saísse dos sete E ela tomasse Conta do ponto zero Sozinho Por isso ela largou O uniforme de paradigma E se tornou a singularidade Tomando conta De toda a ilha Do fortnite Essa história Tá ficando cada vez Mais interessante E como que eu posso Comprovar isso tudo Através dos primeiros Áudios que a gente Recebeu nessa temporada Vou colocar os dois Pra você aqui Agora na tela Padigma Temos no máximo É difícil acreditar Que alguém Que passou pelo que você Passou Daria conta Mas eu Eu sei que você deu Então Não merecemos Mesmo a sua ajuda Agora De jeito nenhum Mas Precisamos Essa é uma transmissão Do cientista No canal seguro Dos sete Às quatro horas Recebemos um sinal Da paradigma Ainda precisamos Confirmar a autenticidade Se não estamos sendo Raqueados Ludibriados Ou enganados De qualquer forma Mas Acredito que seja real Eu sei que dentro da equipe Os sentimentos em relação A paradigma São contraditórios Mas em nome da sobrevivência Precisamos considerá-la Uma aliada Somos os sete Temos o dever De deixar ressentimentos Bem interessante né Basicamente nesses áudios aí A gente vê Se eu não me engano Não sei se é o cientista Ou visitante Não dá pra ter certeza Já que os dois Tem o mesmo dublador Mas a gente pode ver aí Que basicamente Eles estão dispostos A deixar toda essa mágoa E essa briga Pra trás Pra poder trazer A paradigma De volta E bem Se a paradigma É a singularidade Ela causou problema Com o ponto zero Pra depois Os sete consertarem Bem Isso significa Que ela pode Tá voltando Inclusive em um dos áudios O cientista Inclusive afirma Que ela entrou Em contato com ele De volta E de que ele não sabe Ainda se é verdade Se é ela mesmo Se ela tá Sendo verdadeira Ou não Mas ela entrou Em contato Meio que demonstrando Que vai voltar E caso você não tenha percebido Quando o ponto zero Deixou de ser um buraco negro Ele reformulou Toda a ilha Do fortnite Só que Ele refez uma ilha Em cima E uma ilha Embaixo Só que agora A gente viu Que a ilha De baixo É basicamente A mesma ilha Do capítulo 1 Só que ela tá Toda alterada Mas a gente pode ver Vários locais antigos No mapa Do capítulo 1 Do fortnite Nesse capítulo 3 Agora Como o próprio vulcão Onde a singularidade Criou um robô E o braço Do robô Que está no mar Comprovando De que esse robô Pode estar voltando Sendo pilotado Pela própria Paradigma Barra singularidade Inclusive Vamos ler A descrição Aqui Da paradigma Sua filiação É uma incógnita Parte do conjunto Oissete Bem Sua filiação É uma incógnita Porque ninguém sabe Se ela é de fato Oissete Ou se ela se tornou Algo como a ordem Imaginada Com a sua própria equipe Ou até mesmo Da própria ordem Agora vamos ler Aqui a descrição Da singularidade Primeira E última Bem Eu não faço ideia Do que isso significa Se é o primeiro E última Mas Se eu fosse chutar Qual é a função Dela no insete Ela seria como Uma pessoa Que cria armaduras A gente pode ver Que ela tem vários estilos Tanto como singularidade Que ela tem várias armaduras Vários estágios De armaduras diferentes E ela criou um mecha Então ela deve ser Especialista em robótica Vamos dizer assim O que nos leva Nas irmãs Que a gente ainda Não conhece Mas uma coisa interessante Irmã 1 E irmã 2 Muito provavelmente Elas também devem ser O mesmo caso Do visitante E do cientista Um é um clone do outro E a parte interessante Sobre isso É que basicamente As irmãs Tinha sido mencionadas No trailer do passe De batalha Da temporada 6 Do Fortnite Onde a fundação Pergunta ao Jones Eu quero o Geno E aí o Jones fala Eu posso conseguir E ele fala E as irmãs E desde aquela época Eu vivo falando De que as irmãs Estariam pesas Pela Ordem Imaginada E ao que tudo indica Leão Simples acertou A gente não sabe Se agora Quando a fundação Entrou na Ordem Imaginada E virou a ilha Se além dele liberar O Jones Ele também libertou As irmãs Então muito provavelmente A gente pode ver Esses 3 últimos sets Que faltam Sendo revelados Que é o Origem A irmã 1 E a irmã 2 Muito provavelmente Eles estavam presos Na Ordem E o fundação Salvou eles Junto com o Jones Mas a gente não viu Isso ainda Bem falando um pouco Mais sobre a fundação Ele é o líder Dos sete Então ele basicamente Manda em tudo Então vamos ler um pouco Da sua descrição Aqui Fundação Líder dos sete Sua missão É tudo Defensor da realidade Protetor da ilha Líder dos sete Essa é a descrição Do fundação Bem falando um pouco Mais sobre esse Geno Inclusive Que foi mencionado No passe de batalha Temporada 5 A gente achava Eu inclusive Na época Eu achei que ele Pudesse ser um dos sete Também Mas foi revelado Também através dos quadrinhos Do Batman Fundação Esse quadrinho aqui Inclusive Nessa página Que eu estou mostrando Para vocês De que o Geno Aparentemente é o líder Da Ordem Imaginada Então muito provavelmente Ele é esse cara Que você está vendo aqui na tela O cara que está apertando A mão da Doutora Slone E colocando ela no comando E basicamente O fundação fala Que o pior erro dele Foi deixar a ilha O ponto zero No controle do Geno Bem O objetivo dos sete É o que tudo está indicando É lidar agora Com as atividades climáticas Que vão acontecer E eu vou te explicar o porquê E derrubar a Ordem Imaginada De vez Por que isso? Por que vão acontecer Atividades climáticas na ilha? O fundação virou O planeta de cabeça Para baixo Basicamente Invertendo a polaridade No planeta E caso você não entenda Muito bem de ciência O que acontece Se isso acontecer Vamos supor que isso aconteça No planeta Terra agora Primeiro que a gravidade ia inverter A temperatura ia mudar Tudo Todo caos possível Ia acontecer De tsunamis Terremotos Furacões E tudo que você puder Imaginar de atividade climática Inclusive Vazaram que a gente vai ter Atividades climáticas Como furacões no mapa E a gente já está recebendo aí Temores No Fortnite Então Não é coincidência Bem Ainda vai ter muita coisa Para se desenrolar nessa história Mas essa é a origem do fundação E dos set O líder O viajante O cientista E a traidora Bem A gente vai descobrir Muito mais coisa também Sobre os outros Que estão no Fortnite Devem aparecer nessa temporada Porque essa temporada Parece que está toda focada Nos set Esse vídeo foi muito difícil de fazer Inclusive seu roteiro Eu espero que você possa apertar No like E se inscrever Ativar o sininho das notificações E usar o code SenhorLeoncio Na loja de itens Até a próxima aí Fica de olho aqui no canal SenhorLeoncio Porque assim que sair os próximos Integrantes dos set E sua história e muito mais A gente vai trazer mais vídeos de origem aqui Até a próxima